Zezé Mota fala sobre o seu apartamento histórico no Rio, onde também viveu Clarice Lispector. Zezé Mota, atriz que completou 80 anos na quinta-feira passada, segue em plena atividade profissional, com uma agenda cheia de trabalhos como atriz e cantora. Nos momentos em que não está trabalhando, no entanto, ela tem um lugar preferido em que gosta de ficar, sua casa. A atriz mora há 12 anos em um apartamento no bairro do Leme, na zona sul do Rio de Janeiro, o imóvel histórico. Foi o último lugar em que morou a escritora Clarice Lispector, entre 1966 e 1977. Sou uma típica canceriana. Sou uma típica canceriana, muito caseira. A minha casa é o lugar em que eu mais gosto de ficar. Toda hora eu estou fazendo mudanças e transformações nela. Quando estou em casa, gosto de ver filmes, de ler. Então se traga um JBItal. Quando estou levando mudanças e transformações nela. As vezes você está se sentindo acostumaps汉. Obrigado.